Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe e estou aqui neste momento para apresentar para vocês um kit de radiônica base que eu desenvolvi de acordo com a minha experiência e pensando que pode ser um instrumento muito útil para as pessoas terem nas suas casas, terem nas suas residências para se beneficiarem de alguns efeitos da radiônica que são bem simples de serem utilizados com um benefício muito grande para todas as pessoas. Eu vou fazer esse vídeo agora dando uma visão geral dessa minha ideia e mais adiante vou acrescentar um outro vídeo onde eu relaciono todos os componentes que fazem parte do kit com uma breve descrição deles. Então, eu tive a ideia de montar esse kit porque eu percebi que tem alguns gráficos radiônicos que são muito fáceis de serem utilizados e trazem um benefício muito grande para as pessoas, mas que esses gráficos apesar de serem encontrados na internet eles precisam ter um certo cuidado, alguns detalhes de acabamento para ficarem mais interessantes. Então, montando o kitzinho eu ofereço uma ferramenta bem prática, uma ferramenta bem fácil de ser utilizada por qualquer pessoa. Não é necessário nenhum conhecimento de radiestesia, de radiônica. Não é preciso dominar o uso do pêndulo. usamos o bom senso para ver qual gráfico é mais indicado. Por exemplo, nós temos um dos gráficos que é o auto vitalidade, que é este gráfico aqui. A letrinha está invertida porque o vídeo está gravando invertido. Esse gráfico vai ser usado quando a pessoa estiver com alguma doença, algum problema físico, energia vital. Ele faz uma emissão de energia vital constante. Então, nós usamos esse gráfico. Outro gráfico muito prático, nove círculos. Nove círculos protegem a pessoa, protegem objetos, protegem bens contra danos físicos. Então, por exemplo, uma casa, seja contra roubo, contra intempéries, seja uma pessoa contra um roubo, contra um acidente de carro, contra alguma atividade mais perigosa que ela vai executar. Então, com base na análise da situação, a gente usa esses gráficos de forma bem prática e bem rápida. Para fazer uso dos gráficos, nós vamos precisar confeccionar um testemunho, que é um círculo de papel como esse. Eles estão incluídos dentro do kit. Um grupinho de 50 testemunhos em branco, não? Para você mesmo fazer a confecção dos seus testemunhos. Acompanha também um lápis. O grafite coloca uma massa maior na escrita e a energia agregada ao testemunho se torna mais intensa. Criar um testemunho é muito prático, é muito rápido. Nós vamos usar um outro gráfico que faz parte do kit que é o decávono duplo. Nós colocamos o papelzinho com o nome da pessoa, com o endereço da casa, o carro, o animal, o nome da empresa dentro do decávono e deixamos ali por 30 minutos. Esse é o tempo necessário, o tempo mínimo necessário para valorizar o testemunho. Valorizar o testemunho significa carregar o testemunho com uma energia que é equivalente àquele objeto a que ele se referencia. No caso aqui eu escrevi o meu nome, Luis Felipe. Então, quando eu coloco esse testemunho dentro de um gráfico de alta vitalidade, eu, pessoa, Luis Felipe, estou recebendo as energias de alta vitalidade do gráfico. Não interessa onde eu estou, não interessa o que eu esteja fazendo. Aquele fluxo de energia é constante e vai me beneficiar. Acompanha também o kit, uma postila básica, novamente os nomes estão invertidos, é apenas por causa da câmera, trazendo algumas informações básicas que eu estou falando aqui para quem quiser ter esse material impresso. o envelope também, para que a gente possa guardar os testemunhos. A medida que a gente vai usando, a pessoa se cura, não está mais em uma situação de perigo, não precisa mais ser limpa energeticamente, alguma coisa assim. Então, a gente pega, guarda o testemunho dentro do envelope para usar posteriormente. Não vamos simplesmente jogar fora um testemunho, certo? Também guardamos os testemunhos vazios ali dentro para ficar organizadinho e ficar bonitinho. Quando o testemunho ficar muito edificado, muito sujo, amassado, com alguma sujeirinha, aí simplesmente a gente realmente rasga e bota fora para fazer um novo, certo? Bom, essa é a apresentação então do kit básico. Esse kit está à venda no blog www.reikipro.wordpress.com e no site www.reikipro.com.br Essas informações vão estar depois, no final do vídeo, acrescentadas. Segue na postilha o meu e-mail, tem o blog, tem o canal do YouTube. Vocês podem entrar em contato para tirar alguma dúvida, para ver algum aspecto de uso. Estarei disponível também nesse sentido. Enclarece, então. Era isso. Obrigado. Aqui nós podemos observar, então, os itens que compõem o kit básico de radiônica. Especialmente uma pequena postila, né? Plano dos componentes, dos gráficos que compõem, da utilidade e da aplicação deles. Uma pequena receita de como usar, algumas observações gerais e algumas informações também sobre a minha pessoa. O kit acompanha um lápis que vai ser utilizado para a criação dos testemunhos, né? Como este exemplo que eu tenho aqui, que também consta da pequena postila. E 50 unidades de testemunhos, em branco, para que você possa criar na sua casa, na sua residência, os seus próprios testemunhos. Um pequeno envelope, onde guarda os testemunhos, tanto os em branco quanto os que foram usados, ali, né? Para não extraviar e para poder reaproveitar de próximo. E a parte interessante do nosso kit, que são os gráficos, né? São cinco gráficos que vão ser usados por qualquer pessoa sem grandes conhecimentos de radiestesia ou de radiônica. Apenas com o bom senso, para poder observar que tipo de gráfico é aplicado, né? Em qual situação. Nós temos o primeiro deles, o decágono duplo. O decágono é usado junto com os testemunhos. A gente faz o que se chama de valorizar, né? É conferir energia para o testemunho, para que ele seja realmente utilizado. Então, a gente deixa o testemunho no decágono. Trinta minutos é o suficiente, é o importante para que seja valorizado. Logo em seguida, nós temos o diafragma. O diafragma é um segundo gráfico, onde a gente coloca o testemunho. E poderemos, a partir desse momento, limpar o objeto ao que o testemunho se refere. Retirando energias, retirando influências negativas, influências maléficas. Tranquilizando a pessoa, equilibrando ela. No caso aqui, a pessoa, que eu represento o testemunho. Ou um animal, um objeto, uma pedra, um castal, um objeto de uso particular, tipo um colar, uma pulseira, né? A gente pode usar para fazer essa atividade. O testemunho pode ficar no diafragma por trinta minutos, ou por mais tempo, né? Se for o desejado. O testemunho, após ter sido valorizado pelo decágono, ele funciona por três dias, setenta e duas horas. Podemos deixá-lo setenta e duas horas, trabalhando aqui dentro do diafragma. Mais um gráfico que acompanha o desempregnador. Colocamos também o testemunho dentro do desempregnador. E vai estar fazendo uma limpeza, tirando energias que possam ter ficado impregnadas no objeto do testemunho. Seja pessoa, seja um animal, ou um objeto qualquer também. A limpeza da aura é muito importante, é muito interessante. A nossa aura pode ficar suja, pode ficar impregnada com alguma energia negativa, energia deletéria. Seja no contato com pessoas, seja em locais que a gente entra e vai absorvendo. O desempregnador, pelo menos um dia, deixamos ali. Podemos deixar também os três dias que o testemunho vai durar, setenta e duas horas. O quarto gráfico é o nove círculos. Colocamos, então, o testemunho no nove círculos. E o nove círculos tem a função de proteção física, proteção material. Contra acidentes, seja de carro, seja de trabalho, seja em casa, contra roubos. Qualquer agressão física que a pessoa, ou o objeto, ou o animal referenciado pelo testemunho, ele vai estar sendo protegido. Podemos colocar o endereço da nossa casa, o endereço da nossa empresa, o nome do carro. Todos esses itens que o testemunho pode servir. Então, nove círculos vai ser a nossa proteção. Nove círculos também, ele pode ser muito bem colocado em portas de residência, pelo lado de dentro. Todas as portas que dão acesso externo à casa. Principalmente evitar roubos, arrombamentos e esses tipos de incômodo. Por último, um gráfico muito interessante, muito importante, que é o gráfico alta vitalidade. Colocando o testemunho em alta vitalidade, nós vamos estar fazendo com que o objeto, o alvo desse testemunho receba energias de vitalidade física por até 72 horas, que é o que dura o testemunho. Ajudando na recuperação de cirurgias, estabelecimento de gripes e qualquer mal que a pessoa possa ter. Atua de forma bem consistente nos nove círculos. Então, esse aqui compõe o kit de radiônica. Kit básico. São gráficos simples, são gráficos práticos, que qualquer pessoa pode usar. Não há necessidade de conhecimentos avançados, de radiestesia ou de radionics. Não há necessidade de uso de pêndulo. Não há necessidade de nortear os gráficos, colocá-los em direção ao norte. São todos gráficos circulares, então não há necessidade de serem norteados. Com exceção do decágono, mas que também não é necessário ser norteado. Então, é este o nosso kit básico de radiônica, que pode ser adquirido através do site reikipro.com.br ou reikipro.wordpress.com. No final deste vídeo, vou colocar essas informações para um acesso mais fácil. Obrigado. 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 Obrigado.